E aí meus amores, boa tarde, queria o dia pra descansar esses nove dias aqui na Casa da Barra Foi muito, muito estressante A gente bebe, a gente se diverte, a gente brinca, mas também se estressa muito E aí também é muita pressão pra que a gente entregue, pras coisas ficarem legal, pra ficar bonito Pra passar alegria pra vocês E graças a Deus deu tudo certo, hoje termina a Casa da Barra Com essa micareta maravilhosa, que vai ter uma cantora top, que é a Barra Malho, que eu amo Então assim, eu vou descansar, vou relaxar muito pra poder a noite ir pra essa festa maravilhosa que é a festa da micareta E falando sobre ontem, sobre o jogo da discórdia, deixa eu falar nos próximos stories O jogo da discórdia ontem foi babado, muita gente, muita eliminação E eu recebi um voto, um voto da Jana Com a alegação que eu estava com muita inveja da roupa dela Que ela desfilou e ganhou em terceiro lugar Diana ganhou em primeiro lugar, com a Nossa Senhora Eu ganhei em segundo lugar E a Jana ganhou em terceiro lugar E aí ela veio votar em mim, dizendo que eu estava com inveja dela Quando eu falei pra ela Que ela tomasse muito cuidado com os fogos de artifícios que estavam na asa Que tinha muita pena E aqueles fogos poderiam causar um acidente Tanto nos panos que estavam na devoração da passarela Quanto também pra ela Eu disse, Jana, cuidado Jana, você já testou esses fogos Cuidado pra não bater nas suas penas, nas suas asas e causar um acidente Só falei isso e mais A única coisa que eu falei foi isso Que eu estava preocupado com os fogos de artifício Eu não sabia nem como é que ia ser Como é que ia ser a situação Mas eu perguntei preocupado Não só eu, como muitas pessoas que estavam lá no desfile Falou pra mim que depois, né, que ela voltou Eu também estava preocupado Com medo de acontecer algum acidente Com aquelas asas, com aquele fogo, né Porque misturar fogos e artifícios com pena Né, então é perigoso E a única coisa que eu falei Foi me preocupando com ele mesmo Perguntando assim Amigo, cuidado com esse fogo E aí, as pessoas que fizeram a roupa dela Falaram que eu era uma pessoa pesada E eu era uma pessoa invejosa Porque eu estava falando E me preocupando Com os fogos de artifício Que estavam numa asa cheia de pena Então, foi o único voto que eu levei Foi por conta disso Fiquei triste porque, assim Gosto muito da Jana E era desnecessário ela votar em mim Por causa de uma preocupação Mas vida que segue, né Eu enxerguei isso como recalque Eu enxerguei isso como assim Pura inveja Por achar que ia ganhar e não ganhou E ainda perdeu pra mim Eu nem pensava que eu ia ganhar Eu nem pensava que eu ia ganhar Eu nem pensava que ia causar assim Tantas pessoas iam me elogiar tanto Inclusive Carlinho falou Que eu também merecia o primeiro lugar Por isso que eu ganhei também o prêmio Então, eu não sabia que ia causar isso tudo E eu, quando eu falei Eu falei realmente com preocupação Mas, só queria comentar sobre isso Porque, assim Você não tem noção O quanto as pessoas Que se destacam Inclusive todas as pessoas que se destacam Celebridades, artistas, médicos, advogados Qualquer profissão As pessoas que se destacam Independente de números Mas as pessoas que fazem sempre o melhor Elas sempre são apedrejadas E eu ontem fui Só porque eu fiz bonito Vai fazer o que, né Tem pessoas, minha gente Que não sabem perder Tem pessoas que não sabem perder De jeito nenhum Aí fica arrumando alguma desculpa Pra poder botar pra fora Tudo que sente Arrumando alguma coisa Aí deve ter pensado Eita, ele falou Sobre os fogos da minha asa Então Vamos meter o pau nele Vou votar nele por causa disso Procurando Um motivo pra votar em mim Recebi só esse voto E eu não aceitei esse voto Porque, assim O que ela falou Não tem nada a ver Todo mundo falou no domingo direct Isso é inveja Isso é recalque E eu Sou muito justo Muito verdadeiro Digo a você Foi recalque Porque Se não tivesse com raiva De ter perdido Não tinha falado Um algo Que não tinha nada a ver Eu me preocupar com a Com ele Me preocupar com as pessoas Mas, enfim É isso aí Beijo E eu já vou me organizar Produz e dirige essa casa De uma forma Claro que não tem todo um equipe por trás Mas a palavra final Sempre é a dele O ponto final Sempre é o dele E ele geniamente Faz a Casa da Barra Ser um sucesso Porque Ele é Gente, ele é pica Ele é pica Em tudo que ele faz Em tudo que ele decide Na hora ele muda tudo Na hora ele Eu sou fã Eu sou fã Carlinho Maia É pica Então, Casa da Barra Sucesso total Daqui a pouco Tô lá Beijo Tchau 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 Tchau